Pai, muito obrigado Senhor, que privilégio estarmos aqui nessa noite Senhor, temos expectativa de receber as coordenadas, os tons que você quer dar, Pai, para esse ano Como é precioso esse tempo dedicado, Pai, a Tua Palavra, essa imersão no Espírito, Senhor E nós temos expectativa e sabemos que você pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, olhos iluminados para ver, Senhor Em nome de Jesus, que seja mesmo um tempo onde coordenadas, onde direções Pai, as notas do Teu Espírito nos guiando, não só coletivamente, mas individualmente Muito obrigado, Pai, por essa noite Temos expectativa, não em homens, mas no Teu Espírito Santo Oh, aleluia Pai, faz aquilo que só você pode fazer, Senhor Em nome de Jesus Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Aleluia Então senta no Teu lugar Vou pedir só para o meu irmão do teclado ficar comigo Glória a Deus Você está feliz, meu irmão? Diga, eu sou feliz Você já deu um graça e paz para a pessoa que está do seu lado Diga, a paz do Senhor Glória a Deus Para mim é uma honra, irmão, estar aqui E sabe, eu sou suspeito a falar porque eu nasci nessa igreja, né? São 26 anos E o acampamento, irmãos, é um evento tão precioso Eu creio que Deus, Ele marcou mesmo no nosso calendário espiritual esse evento Como o pastor falou, para dar notas, direções Sabe, como um GPS que você coloca um objetivo, um destino E Ele traça um caminho O caminho mais rápido, o caminho mais eficaz Ei, tem expectativa, irmãos, não só nesse culto Mas em cada culto, eu creio que Deus vai colocar peças de um quebra-cabeça Você está comigo? E como o GPS que traz o caminho rápido, eficaz, livrando dos perigos Deus vai colocar uma rota para a tua vida, para o teu ministério Para a tua família, para esse ano Você crê nisso? Glória a Deus Abre comigo Eu creio que esse texto vai ser muito citado esses dias Mas o bom é isso, né? Cada ministro que subir aqui vai trazer uma nota, uma perspectiva Segundo aos Coríntios, capítulo 3, no verso 7 Aleluia Glória a Deus Tem algo tão precioso nesse texto Eu confesso a você, não sei se isso já aconteceu com alguém Que esse sempre foi um dos meus textos preferidos Gosto muito desse texto Mas eu percebi que a perspectiva que eu tinha Ou a interpretação que eu tinha dele Era equivocada e eu fui amadurecendo isso ao longo dos anos Mas eu quero ler junto com você Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso Verso 7 A Bíblia diz E se o ministério da morte Diga comigo, o ministério da morte Gravado com letras em pedras Se revestiu Diga de novo, revestiu De glória Ao ponto que os filhos de Israel não podiam Sequer fitar a face de Moisés Por causa da glória em seu rosto Ainda que desvanecente Diga desvanecente Verso 8 Como não será de maior glória O ministério do Espírito Aleluia Sabe irmãos Quero pedir para o pessoal colocar a imagem que eu mandei Paulo está claramente nesse texto Fazendo uma analogia Ele está mostrando para a gente Sobre a antiga aliança Diga comigo, antiga aliança Quando ele fala sobre ministério da morte Ele traz uma referência aqui Das letras em pedras Ele está falando de que gente? Da lei Dos dez mandamentos Então Paulo está falando sobre a antiga aliança E aí ele diz para a gente Se na antiga aliança Se no ministério da morte Das letras em pedras Ele foi revestido de glória E aí ele traz um exemplo Ao ponto que Os filhos de Israel Não podiam sequer olhar Afitar a face de Moisés Por causa da glória Em seu rosto Não sei se você já investigou Esse contexto aqui Mas a gente vê Alguns momentos onde Moisés Ele ia falar com Deus Geralmente ele subia um monte E passava dias ali E a Bíblia fala que ele falava com Deus E enquanto ele estava ali Quando ele terminava aquele período De relacionamento De receber direções para o povo Quando ele descia do monte E o rosto dele vinha literalmente Irmãos Brilhando a glória de Deus Diga comigo Uau Isso não é glorioso não? Você está lá conversando com Deus E você sai dali Não era uma visão Como se o rosto brilhasse Não Era um brilho da glória de Deus Resplandecendo no rosto de Moisés Ao ponto que Quando ele descia Os filhos de Israel Nem podiam fitar a face dele Por causa da glória em seu rosto Por causa do nível de brilho De intensidade Você está comigo? Eu penso que seria semelhante A você tentar Olhar para o sol de meio dia Quem já tentou olhar Para o sol de meio dia Você fica Sem conseguir Esse era o nível de glória Que Paulo apresenta aqui Em relação Ao ministério da morte Em antiga aliança Só que Irmãos Eu pensava E não sei se alguém Pensa assim também Mas se pensa A gente vai mexer um pouquinho Nesse teu pensamento Eu ficava pensando Rapaz Se no contexto de Moisés Onde a Bíblia diz Que era uma glória Inferior Que era uma glória Desvonescente Ele vai dizer Como não será de maior Deia comigo maior De maior glória O ministério do Espírito Se referindo ao que? A nova aliança Se a gente continuar E eu quero que você perceba O esforço de Paulo Em tentar demonstrar O quão maior é esse ministério Da nova aliança O ministério do Espírito Santo Ele vai dizer Porque o ministério Da condenação Foi em glória Mas em muito maior proporção Será glorioso O ministério da justiça Porquanto na verdade O que outrora Foi glorificado Neste respeito Já não resplandece Diante da atual E sobre excelente glória Porque se o que se desvanecia Teve sua glória Muito mais Diga comigo Muito mais Muito mais glória Tem o que é permanente Uau Mas eu pensava Rapaz Se Moisés Em uma aliança inferior Ele ia orar Ele ia falar com Deus E o rosto dele Ficava brilhando A glória de Deus Rapaz Quando eu Em uma aliança superior Em uma glória Sobre excelente Em muito maior proporção Como Paulo falou aqui Eu tenho que orar No meu quarto Não só o rosto Mas o corpo todo Ficar brilhando A glória de Deus Eu pensava Sobre isso Sobre uma glória Externa Sobre algo Exterior Você está comigo? Mas sabe irmão Se a gente olhar Um pouquinho melhor Para esse texto Eu quero trazer Alguns pontos Para você perceber Ele fala que O ministério da morte Da antiga aliança A lei Esse período Ele foi revestido Você entende Que eu estou com Essa roupa aqui Se eu colocar Um terno Ou um casaco Eu vou estar Me revestindo E eu estou falando De um acessório Ou de um revestimento Que ele é exterior Diga exterior A glória da antiga aliança Ela tinha esse caráter Externo A Bíblia vai falar também Que esse brilho Essa glória No rosto de Moisés Ela era Desvanecente Ou seja Transitória Se a gente for ler Mais um pouquinho No verso 12 Ele diz Tendo pois Tal esperança No falar Não somos Diga comigo Não somos Como Moisés Que punha um véu Sobre a face Para quê? Para os filhos de Israel Não atentar Para aquilo Que se desvanecia Ou seja Era glorioso Era um brilho literal No rosto de Moisés Mas era transitório Era desvanecente Ia se acabando Ao ponto de Moisés Colocar um véu Para os filhos de Israel Não perceberem Que aquela glória Estava se esvaindo Você está comigo? Glória a Deus Mas quando Paulo Vai falar Sobre o ministério Do Espírito Santo E sobre essa Muito maior proporção De glória Ele não fala De algo transitório Ele fala De algo Permanente Verso 11 Porque se O que se desvanecia Teve sua glória Muito mais glória Tem O que é Permanente Aleluia Verso 14 Não, 15 Mas até hoje Quando é lido Moisés O véu está posto Sobre o coração deles Quando porém Algum deles Se converte ao Senhor O véu lhe é retirado Verso 17 Ora O Senhor É o Espírito E onde está O Espírito Aí é o que? Liberdade Agora olha isso Verso 18 E todos nós Com o rosto Desvendado Contemplando Como por um espelho A glória do Senhor Somos Transformados De glória Em glória De glória Em glória Na sua própria imagem Como que pelo Senhor O Espírito Irmãos Eu não sei se você está entendendo aqui Mas a glória Da antiga aliança Era transitória A glória da antiga aliança Era externa Mas a glória Da nova aliança Ela não somente É permanente Quanto também É de glória em glória Ela é Progressiva Oh aleluia Somos transformados Olha essa outra versão Mesmo texto Verso 18 Portanto Todos nós Dos quais O véu foi removido Podemos ver Diga comigo Ver E refletir Ver E refletir A glória Do Senhor E o Senhor Que é o Espírito Nos transforma Gradativamente A sua imagem Gloriosa Deixando-nos Cada vez mais Parecidos Com Ele Oh aleluia Irmãos As vezes E é o que eu percebi Quando eu entendi Esse texto Da forma errada Talvez seja Da natureza humana Nós supervalorizamos O que acontece Por fora E subestimamos Algo que acontece Por dentro Porque as vezes Os olhos Não veem Mas Essa transformação E todos nós Com o rosto Desvendado Contemplando Como por um espelho Irmão Se eu pego um espelho E coloco aqui O que é que eu vou ver? Eu vou ver a minha imagem Mas o que a gente Tem que entender É que nessa nova glória Da nova aliança A novidade da nova aliança É que quando eu olho No espelho Eu não vejo só eu Eu vejo a presença Que eu hospedo Ei gente A novidade da nova aliança Não era os sinais Não era os prodígios Isso já estava Na antiga aliança A glória Da nova aliança Consiste numa presença divina Que eu e você hospedamos E está num movimento Nos transformando De glória Em glória Gradualmente A imagem Do Senhor A obra Do Espírito Santo Aleluia Sabe irmãos Você quando nasceu de novo Você não mudou externamente Talvez ficou mais Sorridente Não é verdade? Mas nesse momento Existe uma obra Do Espírito Santo Acontecendo Aí dentro de você Aí dentro de mim Nos conduzindo Numa jornada De glória Em glória Contemplando Como por um espelho Vendo E refletindo A imagem Uau Sabe irmãos Eu estava refletindo Se a gente pegar Esse ponto de vista Dos sinais Prodígios Algo externo Que é glorioso Eu creio nessas coisas Irmãos Mas olha para o povo Que saiu do deserto Que saiu do Egito Na verdade Peregrinou no deserto Tirado por Moisés Irmãos Pensem num povo Que viu prodígios Milagres Espetaculares Sim ou não? Só no deserto Eles viram As dez pragas Onde Deus livrou eles E atacou E prejudicou os egípcios Na saída do Egito Eles viram O mar vermelho Se abrir no meio Irmão Passaram a pés secos Chegando do outro lado Eles viram no deserto Comida cair do céu Maná cair do céu Viram água Saindo da rocha Mas eu te pergunto Essa glória externa Esse poder Esses sinais Tiveram o poder De mudar o coração Daquele povo? Não Pense num povo rebelde Pense num povo Murmurador Pense num povo Como a gente diz aqui Carne de pescoço Não é verdade irmãos? Às vezes eu leio Fico pensando Rapaz, tadinho de Moisés Porque esse povo Era difícil Era complicado Era murmurador Aleluia Mas na nova aliança Irmãos Não é algo Que acontece por fora É algo Que está acontecendo Aqui dentro Sendo transformados Na própria Imagem dele Sabe irmãos Entre a velha aliança E a nova aliança Algo aconteceu aqui Amém A lei Ela não tinha condição De justificar o homem A lei não tinha condição De conduzir o homem A salvação A não ser conduzir Até que a nova aliança Chegasse Até que o ministério Do Espírito Santo Se apresentasse E o que aconteceu Nesse processo Eu costumo dizer Que esse é o maior Milagre do mundo Talvez você possa pensar Rapaz, qual é o maior Milagre do mundo? Será que foi Moisés Quando ele toca o cajado Lá e o mar vermelho Se abre Ou ele descer Com o rosto brilhando Ou Elias orar E fazer descer Fogo do céu Irmãos O maior milagre do mundo É eu e você Estávamos presos Pelo pecado Condenado a morte eterna E de repente A gente olhou para Jesus E disse Eu creio com coração E confesso com a minha boca E nós somos transportados Do império das trevas Para o reino Do filho Do seu amor E não somente isso A partir desse momento Aquele homem Que era o pecador Agora passa a ser Morada da presença De Deus Você tem noção disso E uma transformação Progressiva Começa a acontecer De dentro para fora Uau Salvação Glória a Deus Sabe Eu ficava me perguntando Sobre Colossenses 1, 26 Vamos ler juntos Colossenses 1, 26 Se puder colocar na tela Eu vou parafrasear A Bíblia diz Que Deus Vamos lá O mistério que estiver oculto Dos séculos e das gerações Deus Ele quis revelar esse mistério Manifestar esse mistério Qual a riqueza da glória Desse mistério E qual é a riqueza da glória Desse mistério Meus irmãos Cristo Em Vós Não é Sobre vós Diga comigo É em mim Olha para o seu irmão É em você É a presença Do próprio Deus Dentro Da criatura Dentro Dos seus filhos Ei Deus não está mais Em templos Feitos por mãos humanas Deus não está mais Numa arca da aliança A presença de Deus Através do Espírito Santo Habita em mim E em você Irmãos Eu creio De todo meu coração Que nós vamos ser conduzidos A uma consciência mais forte Da presença que nós carregamos O pastor Huberto Costuma falar Um homem Que hospeda Deus Dentro dele Ele não pode ser normal Diga para o seu irmão Você não pode Diga Não tem condição De você ser normal Porque irmãos Você hospeda A presença de Deus Aleluia Sabe Sempre me chamou a atenção João Batista Eu não vou abrir Mas tem um texto Que Jesus Jesus Ele fala de João Batista E olha o que ele diz Ele diz Nenhum Nascido de mulher É maior do que João É forte isso, né? Porque se você diz Naquele momento Nenhum Nascido de mulher É maior do que João Você coloca muita gente Nesse bolo aí Moisés Elias Davi Samuel Eliseu Por aí vai Todo mundo da antiga aliança Abraão Pai da fé João Batista é maior E eu ficava pensando Rapaz Quem é esse tal de João Batista Que é tão importante Porque não existe um sinal Um milagre sequer Narrado que ele fez Na Bíblia Era um homem estranho Que se conduzia pelo deserto Vestindo umas peles Comendo mel e gafanhoto Dizendo para os outros Arrepender Batizando nas águas Era isso que falava Sobre João Batista Mas Jesus disse Ninguém nascido de mulher Até hoje É maior do que João E lá em Lucas Tem a resposta A Bíblia fala Quando o anjo Vai anunciar O nascimento de João Batista A seus pais Ele diz Pois ele será grande Diante do Senhor Não beberá vinho E nem bebida forte E Será cheio Do Espírito Santo Desde o ventre materno Uau João Batista Era como um protótipo Da nova aliança De seres humanos Hospedando a presença De Deus Dentro deles Aleluia Você está comigo Vá comigo Lá em 1 Samuel Capítulo 10 Verso 6 Sabe irmãos Eu sei que esse é um texto Da antiga aliança Mas ele Ele resume muito bem A gente vai usar ele Como analogia Apontando Para essa mesma realidade Só que na nova aliança Ele resume muito bem O que eu poderia chamar Da dupla atuação Do Espírito Santo Na vida de alguém Ou o efeito Da presença Do Espírito Santo Sobre alguém A Bíblia fala Em 1 Samuel 10 6 Nesse contexto O profeta Samuel Fala para Saúl Enquanto está Levantando ele Como rei Ó Vai para um determinado lugar Lá vai ter um grupo De profetas E isso aqui Vai acontecer com você Começa o texto aqui E ele diz O Espírito do Senhor Se apossará De ti E profetizarás Diga comigo Profetizar Então um dos efeitos Da atuação Do Espírito Santo Na vida de alguém Profetizar E quando eu falo Profetizar Vamos pensar Do ponto de vista Da nova aliança Diga comigo Dons do Espírito Amém 1 Coríntios 12 14 Fala sobre os dons Palavra de conhecimento Palavra de sabedoria Operação de milagres Dom da fé Dons Diga comigo Poder Aleluia Uma das faces Do ministério Do Espírito Santo É sim Te empoderar Para que você Possa cumprir O seu chamado Aqui na terra Com sinais Prodígios E maravilhas Posso ouvir Um glória a Deus Irmãos Lembra que nós somos Um ministério Pentecostal Amém Nós cremos No mover Nós cremos Nos dons Nós cremos Nas manifestações Do Espírito Glória Aleluia Dons Poder Profetizar Poder Do nome De Deus Através Da presença Do Espírito Santo Que nós carregamos Aleluia Glória Mas eu te pergunto Será que é só isso Diga comigo Tem mais O Espírito do Senhor Se apossará De ti E profetizarás Vamos puxar Para o contexto Nova Aliança E pensamos Nos dons No poder Nas manifestações Do Espírito Porque não Também no falar Em outras línguas E profetizarás Com eles E Tu serás Mudado Tu serás Transformado Em outro Homem Uau Sabe irmãos Tem uma outra Face do início Era do Espírito Santo Que muitas vezes Nós estamos Negligenciando Porque talvez Os dons O poder O sobrenatural Isso seja mais atrativo Não é verdade? Mas existe Essa transformação Interna Que é a essência Da glória Da nova aliança Uma obra Tão genuína Que só O Espírito de Deus Pode fazer Dentro de você Aleluia João Você está falando De que? Lá em Gálatas 5 A Bíblia diz Mas o fruto Do Espírito É Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mancidão Domínio próprio Contra estas coisas Diga comigo Não há lei E os que são De Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Se vivemos No Espírito Andemos Também No Espírito Aleluia Essa transformação Rapaz Fulano Ele gritava Com a mulher dele Aí ele se converteu Agora está manso Isso é o poder Do Evangelho Irmãos Isso é uma transformação Que só a presença De Deus Pode provocar Rapaz Ciclano Ele era Todo enrolado Nos negócios Mentia Passava por cima Das pessoas Mas agora Ele está sendo íntegro Ele está sendo honesto O que aconteceu? Nasceu de novo Está frutificando O fruto do Espírito Está sendo colocado Em evidência Sabe irmãos Naturalmente falando Talvez se a gente Fizesse uma conferência Conferência De avivamento Dos dons Do poder Do Espírito Santo Talvez As inscrições Logo se acabassem Porque haveria Uma grande demanda Para esse evento Mas se a gente Fizesse um evento O fruto do Espírito Será que teria A mesma demanda? Talvez essa percepção De uma Supervalorização De um lado E uma subvalorização Do outro lado Mostre que tem Uma parte de nós Que ainda não entrou Nesse equilíbrio Você está comigo? Aleluia Eu lembro de um Exemplo Eu acho que foi O apóstolo Guto Que falou Ou talvez foi Meu pai Eu não lembro Mas Ele diz assim Falando sobre o pastor Bud Na verdade Uma história Diz que o pastor Bud Ele estava indo ministrar Em uma das nossas igrejas Verbo da vida E quando ele Chegou lá na igreja Tinha um diácono Lá para receber as pessoas E ele estava lá Descontraído Brincando Conversando E quando o apóstolo Bud Desceu Ele viu O nosso pastor Bud E ele mudou a postura E Brastorocontelebrava Começou a orar Em outras línguas De repente E o pastor Irmãos Você sabe Ele não dá um ponto sem nó Ele viu A mudança Da atitude E ele disse Para esse camarada Rapaz Você acha Que isso é ser espiritual Ser espiritual É andar Em amor Aleluia E gente O fruto Ele é uma evidência Externa De um poder Que já está dentro Aleluia Quando eu olho Para uma manga O que é que eu penso Sobre a árvore Eu penso Rapaz É um pé de manga A fruta O fruto Essa evidência externa Ela aponta Para o caráter Da natureza Da árvore Sim ou não? As características Do fruto O cheiro O sabor A dimensão A cor Tudo isso Aponta Para a natureza Da árvore Se eu pego Uma banana A forma A cor O tom O sabor Aponta Para a natureza Da bananeira E eu te pergunto Irmãos Qual é o fruto Que você tem dado E que natureza Ele tem apontado Você está comigo? Aleluia Porque a evidência O fruto De um cristão É amor Paz Alegria Longanimidade Benignidade Fidelidade Fé Mancidão Domínio próprio E contra estas coisas Não há lei Irmãos Pelo amor de Deus Eu não estou ministrando Contra os dons Contra o poder Isso é maravilhoso Irmãos Eu tenho certeza Que nesse acampamento Você vai dar uma carreira santa Nesse lugar Mas você vai dar uma carreira Com seu caráter Com a sua postura Alinhada Frutificando também Por dentro Permitindo Dar vazão A essa transformação interior Que o Espírito Santo Está provocando Dentro de você Aleluia Ah João Mas Eu sou assim mesmo Eu sou estourado mesmo Eu falo na cara Eu não levo desaforo Para casa Quem já escutou isso? Irmãos Cuidado João É minha personalidade Irmãos Isso não é personalidade Isso é carnalidade E você está Enfeitando aí o negócio Para se parecer bem Na história Ah João Mas eu fiz os testes psicológicos E eu vi que eu sou colérico Eu sou sanguíneo Eu sou isso e aquilo outro Glória a Deus pelos testes E pela psicologia Não me entendam mal Mas maior do que esse status De colérico De sanguíneo Seja lá o que for É o status de nascido de novo É o status de que existe O Espírito Santo Para te ajudar Como um consolador Um paracletos Um ajudador Que te auxilia Nas fraquezas Onde eu sou fraco Aí é que eu sou forte Porque a graça de Deus Se materializa nessas fraquezas Aleluia Você está comigo? Sabe irmãos O mundo ele Talvez tenha cansado De palavras vazias Sabe o que o mundo Precisa ver? O amor genuíno de Deus Fluindo das nossas vidas Através do fruto Através da paz Ah não Eu vou para o jogo De futebol E se mexer comigo Eu bato de volta Eu revido Eu falo alto Ei Você deveria ser Um pacificador Ah não Mas eu estou dentro de casa E quando a pressão vem Eu falo alto com meus filhos Eu falo alto com a minha esposa Irmãos Está errado Aleluia Sabe Eu lembro de uma vez O pai não estava ministrando E ele falou algo interessante Ele disse que tem pessoas Que quando entram na igreja Muda até a postura Muda até o tom de voz A paz do Senhor Fica veludada a voz E dentro de casa Você está dando um coice Em todo mundo Irmãos Ei Isso não é ser espiritual Aleluia Isso não é ser espiritual Irmãos Você pode dar um glória a Deus Por essa palavra? Aleluia Vá comigo lá Vamos lá para a primeira Coríntios Capítulo 13 Aleluia Certamente você conhece Esse texto Eu já vou caminhando Para o fim com ele Primeiro aos Coríntios Capítulo 13 Sabe É interessante a gente pensar Vamos pensar um pouco No contexto aqui A gente vê que A igreja de Coríntios Era uma igreja Que eles se moviam Nos dons Eles se moviam No poder Eles se moviam Nas manifestações Do Espírito A tal ponto Que Paulo precisou Chegar lá Para colocar uma ordem No negócio Irmãos Eu não sei se você Já parou para pensar Mas essa igreja Que gostava tanto De se mover nos dons Paulo fala sobre ele Com essa igreja Sobre os dons De forma bem específica No capítulo 12 E ele pula Para o capítulo 14 E no meio Ele coloca uma direção Diferente aqui Ou complementar Na verdade Sabe Eu estava estudando Algumas técnicas De comunicação De algumas coisas E existe uma técnica Chamada Técnica do sanduíche Quem já ouviu falar? Muito youtuber Usa hoje Quer um exemplo? Você está lá Pesquisando o conteúdo Que você quer assistir E você encontra lá Vamos supor aqui Ah, investimentos Aí você encontra Como começar a investir O camarada Ele vai começar Falando o que você quer Ó, para investir Tem que fazer isso Aquilo, outro, tal, tal Ele vai explicando É a primeira fatia do pão Aí na metade Ele para E ele fala algo Que é do interesse De ele falar para você Ó, mas tem aqui Um curso, isso aqui Compre aqui esse curso e tal E depois ele volta Para o assunto De como investir Ou seja Ele coloca no meio Da mensagem Que você quer ouvir Algo que ele quer transmitir Para você Eu não sei Se Paulo fez isso De forma intencional Ou não Mas no capítulo 12 Ele está falando Sobre os dons Está falando sobre o poder E de repente No capítulo 13 Ele diz Ó Na verdade No final do 12 Ele diz Ó E eu passo A mostrar a vocês Um caminho Sobremodo Excelente Aleluia Não sou eu Que estou falando É Paulo Falando dos dons Falando do poder Falando das manifestações Ele diz Ó Parou Agora Eu vou apresentar Para vocês Um caminho Sobremodo Excelente E aí ele começa Ainda que eu fale A língua dos homens E dos anjos Se eu não tiver Amor Serei como bronze Que soa Ou como símbolo Que retine Irmão Se não tiver amor No ingrediente Do nosso serviço Da nossa jornada Da nossa conduta Cristã Diante de Deus Não passa de barulho Um sino Que retine Aleluia Ainda que eu tenha O dom de profetizar Conheça todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha Tamanha fé Ao ponto de transportar Os montes Se não tiver amor Nada Serei E ainda que eu distribua Todos os meus bens Entre os pobres Ainda que eu entregue O meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso Me aproveitará O amor Ele é paciente Diga comigo Eu sou paciente Você pode ir declarando isso Diga Eu sou benigno Diga Eu não ardo em ciúmes Eu não ando em soberba Eu não me conduzo De forma inconveniente Eu não procuro Os meus próprios interesses Você está comigo O amor O amor não ressente o mal Não se alegra com a injustiça Uma igreja Uma igreja que vai viver Um avivamento interior De dentro para fora Aleluia Começa a pensar Irmãos Vamos ser práticos aqui Começa a pensar Naquilo que talvez Você atribuía A uma personalidade Naquilo que talvez Você deixava ali De lado Mas que você sabe Que é carnalidade E que precisa ser exposto A roda do Espírito Santo Na tua vida Porque o homem espiritual Ele discerne a si mesmo Você não precisa Que ninguém aponte o dedo E diga Muda isso aqui Você tem capacidade E tem a presença Do Espírito Santo Que vai te habilitar E te conduzir E te ajudar Agora irmãos Nós precisamos de estar Na posição de humildade Perante o Senhor Humilhai-vos Perante a poderosa mão de Deus Para que Ele vos exalte Em tempo oportuno Aleluia Você está comigo Sabe os dons irmãos Trazendo essas duas faces Da obra do Espírito Santo A Bíblia fala Que o vento sopra Como quer e quando quer O Espírito Santo Ele vai Ele mesmo dá a nota De quando um dom Vai operar ou não Através da sua vida Então existe essa Vamos dizer assim Esse momento Onde o Espírito Santo Vai dizer Não agora Eu vou operar através dele Esse dom Aquele outro dom Mas quando a gente fala Do fruto do Espírito Não existe Essa frequência Esporádica Um momento ou outro É algo que na sua jornada Você é responsável Por conduzir isso Na sua vida Por permitir Esse trabalho Essa incrível obra Do Espírito Santo Te transformando De glória Em glória Em glória Em degrau Em degrau Gradualmente A própria imagem dele Aleluia E sabe Eu só acho No fundo do meu coração Que esse avivamento interior Do fruto do Espírito Do amor Da paz Da alegria Da longanimidade Da mansidão Do domínio próprio Você sabe Que comida Não te domina Você sabe Que rede social Não te domina Irmãos Aleluia Domínio próprio É um dos frutos Do Espírito Aleluia E eu realmente acredito Que quando a gente Entender a importância Dessa transformação interna Que vai muito além De aparência humana Irmãos É algo que você Cresce por dentro É algo que você Está de glória em glória De degrau em degrau Sendo transformado A própria imagem dele Esse avivamento interno Ele vai acarretar As consequências De um avivamento exterior Dos sinais Dos prodígios Das maravilhas Você pode ficar de pé Eu quero orar por você Aleluia Aleluia Você foi abençoado Com essa mensagem? Aleluia Então levanta as suas mãos Eu quero orar Pai em nome de Jesus Senhor nós sabemos Que estamos debaixo Do ministério Do Espírito Santo E que privilégio Senhor É hospedar A tua presença Dentro de nós Pai E Espírito Santo Nós não queremos Ser levianos Com o teu ministério Com esse trabalho Que você produz Internamente Nos conduzindo A uma jornada De glória Em glória Pai Que nesse momento Nós possamos Cada um aqui Fazer um autoexame Espírito Santo Espírito Santo Nos revela Em alegria Em paz Que excede Todo entendimento Não precisamos Andar preocupados Existe uma paz Que excede Todo entendimento Dentro de nós O Espírito Santo Nos conduz E fala de forma Personalizada Como só você pode fazer A cada pessoa Que está aqui Nessa noite É assim que eu oro E que eu creio Em nome De Jesus Aleluia E aí